O que é o Patife? O que é o Patife? Enfim, tem live, tem vídeo, é isso aí É assim que a vida funciona, né? Você tá me jogando free for all aqui Eu estou jogando de kit básico, né? Porque na verdade faz tanto tempo que eu não jogo nessa minha conta Que eu pergunto... Ai, vira da puta que eu tenho... Olha que camper safado, mano Warface é muito legal porque a gente tem que ficar muito frenético nesse joguinho aqui Ele tem um modo competitivo, uma competitividade muito legal E eu acho que eu vou camperar um pouquinho por aqui, velho Eu não quero me arriscar, não Vamos botar a cara aqui, olhar pelas paredinhas Eu não manjo muito bem desse mapa Então... Ai, fodeu, tô tomando bomba no rabo aqui, moleque Pulei da Granadation Opa, já cobri aqui, ó Agacha, filha da puta, velho Caraca Deixou muito mão de golfinho pra jogar essa bodega aqui, molecada Mas vamos lá Vamos tentar se esforçar Então como eu falei, se você quiser participar da live amanhã Não esquece de baixar o jogo aí Vai tá aí na descrição do vídeo Pega eles Uou! Foi uma só eliminação? Foi duas Caraca, eu estou na liderança por enquanto, jovens Tô morrendo pra cacete Mas já matei também bastante Tamo indo bem Dei aquela fatiada pela esquerda Não tem nada pra direita Vamos tentar fugir por aqui Passar por baixo desse buraco Porque eu me escorrego que nem um tapete mágico Nada por aqui Ninguém camperando em cima da janelinha Vai ter cara na minha direita E vai comer o meu cu Ou não Não teve Ninguém comeu o meu brioco por aqui ainda Mas não é possível Alguém tem que aparecer aqui, velho Tem um cara morto aqui Não, ele tá camperando Olha que safado, rapaz Cara de pau Se fodeu Servidor aparentemente está vazio Tem alguém aparecendo no meu radar ali embaixo Eu vou tentar dar a volta E outro na esquerda aqui, ó Então da direita É possível que ele não tenha me visto Mas eu vou em cima dele agora Vamos chegar aqui correndo Escorrega porque tem alguém tirando em mim Peguei um cara aqui, ó Dando a voltinha Ele acha que eu não vi ele Ele está aqui, ó Camperando de novo, rapaz Seu safado Vamos pegar essa arma Que ela é apelona pra caralho As armas que estão disparadas pelo mapa São bem fortes normalmente Peguei mais dois caras ali Ou não Peguei um só Peguei um só Mas tá valendo 50 balas Ainda dá pra fazer uma graça Com essa criança aqui Tô camperando porque vida já era já, moleque Jogar a granadation Puta que demora Pra jogar a granada, meu filho Acorda Tá segurando uma rola aí Pra demorar duas Puta, atirei, velho Acordei atirando O que parecia no radar Os caras me escondem Meu Deus do céu Se esconde porque eu tô levando Tiro pra caralho nessa porra Tem cara camperando ali em cima Eu vou tentar jogar a granada Dovski lá em cima, velho Talvez eu acerte alguém nessa bodega Ó o outro ali, ó Ele viu minha granada voando Ele já veio pra cima de mim Atirando e eu tomei no meu cuzano Né, tudo bem Acontece, molecada Simbora pra mais uma rodadinha Ó, tem um cara ali, ó Ih, caralho Me entreguei de novo Tô fazendo isso toda hora Eita porra Joguei a bomba que nem meu pinto Agora, velho Vamos dar a volta por aqui Acertei alguém Deu hitmark Vamos dar a volta aqui por fora Cadê vocês, seus filha da puta? Tão por ali Opa, me pegou Não, peguei, peguei, peguei Eliminei mais um Já, vez Chora Vamos dar a volta aqui por fora Ó o maluco dando cabalhota, rapaz Voltei ali porque eu já vi Que tem outro cara ali Ó, opa Peguei, peguei Deu dois agachadinhos Mas o filha da puta deitou, velho Deu o famoso drop shot O drop shot Pra quem não sabe o que é um drop shot É o famoso tiro do filha da puta E a parada é fazer drop shot mesmo E foda-se, moleque O negócio aqui é pontuar E pau na bunda de todo mundo Leque Vamos lá por fora aqui Dei a voltinha por fora Mais ninguém, beleza Vamos passando por esses murinhos aqui Porque não tem como ninguém me pegar Mapinha tá mostrando que tem alguém aqui na minha esquerda E eu tomei mais tiro no meu brioco Estou em segundo O cara que tem primeiro abriu Longe a vantagem ali Tá com 11 pontos A gente vai tentar pegar eles Desprevenido Opa, tem um cara por aqui Eu não tô conseguindo ver os caras Puta que pariu Atirei, vou aparecer no radar de todo mundo agora Me revelando a minha posição Tive que fugir Vamos jogar uma bombinha aqui Ai, caralho No pé do cara No pé do cara Tá no pé do cara essa porra Vai, cacete O cara se escondeu direitinho Atrás da parede, velho Eita porra Spawnei e atirando de novo Como eu sou burro, velho Beleza Pegamos uma sniper aqui que surgiu Eita porra Peguei um ali, velho Já foi tiro na jaca já Ó, daqui dá pra pegar uns caras aqui Olha, que posição pra camperar, hein, leque Que posição pra camperar, rapaz Tô vendo tiro com menos solto ali Não sei em quem que eu consigo acertar Vamos jogar uma bomba assim aleatoriamente O cara spawnau atrás de mim Filha da puta E comeu o meu brioco Estou bem triste mesmo Beleza Spawnei de novo Estamos olhando ali pra esquerdinha Ninguém por ali Agora por aqui Ninguém por ali Ok Deixa eu pular aqui, ó Peguei aqui Olha como eu sou parkurzeiro, rapaz Ninguém aqui me viu Caralho Cadê os filha da puta, velho Eu odeio quando eu não consigo encontrar inimigo nessa porra Opa, granadinha ali no pé do cara Ah, mas ele me matou Ah, matei Tentou pular o muro Se fudeu, rapaz Camper safado Ó o cara ali, ó Eita porra Puta que pariu Me fudi Mas consegui ainda enfiar um headshot Tem cara nas minhas costas aqui Eu vou tentar dar a volta Me fudi Tomei Tomei, obviamente Eu tomei no cu novamente Estamos em segundo E eu tô jogando mal com sua porra Ah, filha da puta Para de correr, velho Você tá na minha mira Você não pode correr quando estiver na minha mira não, rapaz Me respeita Deixa eu pegar uma bombinha aqui Vamos dar a volta por aqui Que se ele correr atrás de mim Ele vai morrer ali na bomba Peguei o cara desse lado Me fudi aqui Porque ele explodiu E não deu kill pra mim Tive que fugir Tomei mais tiro nas costas E eu morri De novo Tô bem feliz mesmo Tô bem feliz mesmo, jovens Beleza Volta por fora Tem o cara aqui em cima Cadê ele? Olha que rapaz Você no meio da grama Você tá invisível, velho Que rapaz safadinho Não Tem um outro ali embaixo Vamos tentar aqui Dar aquela fatiga Ih, não dei Cai, cai do morro Cai, oi Ai, ai, ai Peguei, peguei Não, não é possível isso Sério Como é que dá facada? Eu não sei dar facada, velho Fiquei tentando apertar vários botões Agachei, fiz a porra toda E não dei a facada Eu não sei dar facada Eu não sei mesmo dar facada Tá O cara levou o tiro dali E eu vou tentar apagar aquele ali agora Beleza Aí tem um outro filho da puta tirando daqui É ele que eu vou tentar pegar agora Pega ele aqui, ó No cantinho aqui, ó Beleza E acabou o tiro dessa porra Então a gente vai ter que ir na pistoleta por enquanto Joga uma graneta por ali Beleza E aí, ó Já pega esses erruelas aqui de costas Já mandou mais uma eliminação Pega essa arma aqui no chão Ok Arminha nova com munição agora Ih, tomei granada no brioco aqui Opa Pulei na hora certa, moleque Eu pulei e criou um maro ali, rapaz Dizem da granada Mas morri do mesmo jeito Mas tudo bem Vamos lá de novo Tentar fazer a cobertura aqui por cima Tem arma aqui no chão Vamos ver qual que é Arma legalzinha aqui, ó Só arma, só arma dropadinha Essas armas aqui são legais pra caralho Ô, me fudi Não matei o cara ainda, beleza Minha arma era pelona Não precisava nem ter colocado na mira ali Dá pra derrubar o hipfire O tiro tá comendo solto em mim aqui Eu não faço ideia da onde Eu tô vacilando porque eu não tô olhando pro mapa Vamos dar uma camperada Tem um cara por ali, ó Vou tentar dar a volta Jogar a granada naquele ponto ali Pra adiantar a movimentação dele Pegar ele de costas por aqui Eu vou tomar no meu cu Eu corri em direção a uma granada Não façam isso Não é realmente recomendado pelo Ministério da Saúde, né Peguei um cara aqui Ele tava com a vida morta Já spawnei de frente pra ele E sem aparecer no radar Ok, ali já tô vendo o outro, ó Pega ele, pega ele, pega ele, pega ele, pega ele Pega ele, pega ele, pega ele Não peguei Não peguei de novo Eu estou nubando, né Isso é o que a gente chama de nubar aí No mundo dos FPS Que é a arte de jogar igual o Patif Eu tô só ensinando os bagulho bons hoje, hein, mano Meu Deus do céu Matei mais um Eita porra, o cara aqui, viado Me matou de novo, jovens Me fudiu de novo Mas que beleza, né Vamos lá Respawna Ó o Zé Ruela aqui, ó De costas pra galera aqui, ó De costas pra mim Ah, moleque Meu cano não perdoa, rapaz Peguei de costas É tiro no rabo Tá, eu ainda preciso me acostumar com o fácil Porque eu não preciso segurar o shift pra correr Só apertar Eu ainda estou nubando nesse ponto Eu tô jogando muito CS ultimamente E aí Um pouquinho de... Mano, deu duas eliminação Eu não faço ideia do porquê Mas tá ótimo Eu estou em segundo com 20 pontos 8 pontos atrás do cara que está ganhando Eu tô em segundo, moleque Tô em Drizzy Dá pra ganhar ainda nessa bodega Eliminei mais um Deixa eu dar aquela camperadinha básica aqui, ó Tem cara aqui do lado, ó Tem cara aqui do lado, ó É só eu já chegar aqui assim, ó Tem eliminação rasteira, rapaz Vamos agora se esconder Dá aquela camperada de leves Ninguém por aqui Tem granada próxima E tá, porra Acertaram direitinho O banco ali de areia E eu matei mais um De uma vez Agora fudeu Porque o cara aqui me cercou Mas moscou Porque ele gastou todo o tiro Indo pra cima de mim E aí que tá aí mais uma granada ali perto Eu vou jogar uma granada aqui na região Aqui, ó Puta que pariu Agora fudeu, velho Agora fudeu Mas foi legal, foi legal Colamos no placar E diminuiu pra seis pontinhos aí De diferença apenas A gente vai chegar aqui por fora Agora aqui é ponto de spawn Tem entrada e saída Então aqui é perigoso de ficar vacilando Tem inimigo ali Eu queria pegar ele Eu podia ter sentado bala aqui Mas eu acho que Revelar minha posição agora Não era a melhor estratégia Dei a volta Eu não peguei ninguém por ali Eu não estou conseguindo ver ninguém A sensibilidade tá um pouquinho mais alta Do que eu consigo jogar Vamos vir por aqui Vamos passar pelo buraco Olê Ó, o cara vai passar ali agora Opa, peguei Não, não é possível Peguei, boa Tá, vamos esconder mais ou menos Aqui atrás aqui, ó Porque vai aparecer inimigo aqui Porque eu tô no radar Eita, dei tiro de besta Ele vai aparecer ali na janelinha Será? Não, ali, ó Apareceu ali, ó Eita, porra O bagulho tá louco Cachoeira Ele vai tentar subir? Não vai? Caralho Por que que os caras Não estão fazendo nada ali naquela casinha? Estão indo ali pra trepar Ali é a orgia A casinha da orgia Peguei, peguei, peguei Boa, garoto Mais uma eliminação O cara já veio descendo Escorregando por ali Deu a volta Passou por fora Onde será que ele vai aparecer? Ó, tem um ali, ó Tem um ali, ó Tem um ali, ó Peguei Peguei mais um, garoto Daqui a camperagem Tá insana, Alec A camperagem aqui Tá insana A camperagem aqui Tá insana Mais uma Quatro eliminações Granada no meu pé Tô tentando desviar Vamos jogar uma bomba por aqui, ó Se aparecer alguém aqui Vai levar a bomba no cu, rapaz Tenta vir, tenta vir Não veio ninguém Beleza A granada explodiu Eu não faço ideia Ali, 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 ó Tem cara ali, ó Tem cara ali, ó Peguei mais um, garoto Cinco eliminações Já sem morrer Vamos dar a volta Ó o cara aqui no chão Vindo respirar Ai, tomei no cu Mas tô indo bem, ó Vinte e nove O cara, mano O cara que tá ganhando Tá ganhando um pouquinho longe ainda, né Mas a gente vai tentando Ter um minuto e meio ainda Pra não desistir dessa brincadeira Ó os caras ali, ó Peguei um aqui Ih, peguei O pulando desviou ali Não, o pulando morreu Eu matei o outro Viemos pro cantinho aqui Vai aparecer cara aqui com certeza É só esperar um pouquinho Que vai vir o cara aqui, ó Não, o cara passou ali por trás Foi embora Eu consigo pegar ele daqui? Consigo, ó Puta, mas não deu pra matar, velho Caraca A camperagem aqui Não é das mais profissa, né, velho Eu precisava botar com uma arminha Com uma mira mais, né, mais feita pra isso Jogar uma bombinha aqui no caminho Se alguém aparecer ali agora Vai explodir Eu vou pular aqui por fora Dar a volta E vou tentar pegar um cara Que eu tô vendo no meu radar ali, ó Peguei, garoto Peguei mais um Vamos dar a volta aqui por fora Correr, me desviar Toda hora eu dou a volta por fora, né O que que é o por fora aqui? Afinal de contas Não tem nada por dentro, patifinho Na verdade até tem Tem as casas, né Mas beleza Eita porra A granada explodiu aqui do meu lado Consegui dar mais um rolezinho Peguei uma arma legal E o cara spawnou bem nas minhas costas Mas eu consegui ainda pegar ele a tempo, velho Voltei pra minha posição inicial ali de camperagem Mas não tem ninguém aqui por perto Beleza Vamos passando por fora Eu vou dar aquela deslizada maluca Matei mais um, garoto Esse jogo me deixa frenético pra caralho E eu dei mais um kill, rapaz Demorou Cadê minha pistoleta? Tem um zerro ela aqui Eita porra O cara veio deslizando Deu um carrinho Carrinho não, brother Carrinho não Dá carrinho não Beleza Vamos lá 34 barra 20 O líder tá com 41 barra 19 Eu estou perdendo Eu preciso dar um Dá um gás forte aqui Leque, acabou? É isso mesmo? Acabou, jovens Em segundo lugar Ficou essa partida Se você gostou Não esquece de avaliar Como eu falei Se você tá vendo esse vídeo no sábado A live rola amanhã Se você tá vendo esse vídeo no domingo A live rolou ontem Mas mesmo assim O link do jogo Pra que a gente jogue junto Está aí na descrição O meu link é Ainda mais não adianta Me adicionar Porque a lista está cheia Mas eu vou criar contas novas Pra poder adicionar Todos vocês E a gente poder brincar Esse joguinho delicioso Que é Warface Mais uma vez Muito obrigado Por ter assistido até aqui Um abraço do Patófio Até a próxima E valeu